Olá pessoal, continuando as dicas do especialista de hoje, vamos falar sobre os tipos de construção de um pneu, que são dois tipos, pneus diagonais e pneus radiais. E a principal diferença de um pneu diagonal para um pneu radial está na disposição da construção das suas lonas da carcaça. O pneu diagonal, as lonas da carcaça, são sobrepostas e cruzadas de talão a talão diagonalmente, formando um ângulo de 45 graus com relação ao sentido de rotação do pneu. No pneu radial, a lona da carcaça é perpendicular ao plano de rodagem, formado por cintas dissociadas da lona da carcaça. Nós temos nessa ilustração o pneu em movimento. Temos o desenho 1, o pneu no seu estado normal, sem estar em contato com o solo. No desenho 2, temos a contração. A contração, o pneu está em contato direto com o solo. No desenho 3, nós temos o pneu em expansão, no qual está saindo de contato com o solo. Nós temos um corte transversal de um pneu diagonal. Vejam que não há diferença entre a banda de rodagem e o flanco. As lonas sobrepostas, formando uma parede espessa e rígida. Já no pneu radial, vejam que o pneu se movimenta são os flancos e a banda está sempre em contato com o solo. Nesta ilustração, em mais detalhes, podemos observar que a banda sem carga encontra-se no seu estado normal no contato com o solo. E quando está com carga, se expande minimamente. Agora, temos um corte transversal de um pneu radial. Notem que os flancos e banda de rodagem são independentes. Os flancos são compostos com uma única lona. Já a banda de rodagem é rígida, graças a uma camada de cinta estabilizadora. Nesses dois vídeos, vemos de forma muito clara que o pneu diagonal, a banda perde o contato com o solo e atua de forma irregular. Já o pneu radial, a banda está sempre em contato com o solo e o que se movimenta são os flancos do pneu. Ou seja, a banda fazendo o movimento sempre de forma mais regular. Nessas duas ilustrações, podemos ver também o comportamento de um pneu diagonal e um pneu radial em curvas, onde o pneu diagonal perde a aderência da banda de rodagem. Pelo fato da banda de rodagem ser solidária aos flancos. E notem que o pneu radial, a banda está sempre em contato com o solo. O que se movimenta são os flancos. Agora que vocês já conhecem os tipos de construção de um pneu, continuem nos seguindo nas redes sociais, que a Tipler diariamente trará novidades para vocês. E lembre-se, quem procura qualidade, segurança e rendimento, tudo? Recapa contigo!